basta um ovo e um limão e seus vizinhos vão te agradecer por compartilhar essa maravilha no vídeo de hoje vamos ensinar três truques com ovo e limão que vão te deixar de boca aberta o terceiro você não vai acreditar mas depois de conhecer esses truques vai querer testar todos eles fique com a gente até o final do vídeo e não perca nenhum detalhe olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao nosso canal para mais um vídeo se você também se preocupa e gosta de cuidar da sua saúde mostra pra nós deixando um gostei no vídeo se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que sempre receba nossos vídeos atualizados já que estamos falando de ovos você prefere os ovos cozidos fritos ou mexidos tem alguma receita favorita com esse ingrediente conta pra mim nos comentários você tem cabelos secos sente a necessidade de cortá los quase que frequentemente para acabar com as pontas duplas se você disse que sim para algumas dessas perguntas nossa primeira receita vai te deixar encantado desde a primeira aplicação os resultados vão te surpreender aproveita e continua assistindo o vídeo até o final pois separei pra você uma dica especial que suas unhas vão amar ea última dica vai te deixar encantada antes de continuarmos compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que seus familiares e amigos também saibam disso te peço desculpas por essas interrupções mais eu gostaria de saber se você é novo aqui no canal se você já se inscreveu para fazer parte da nossa comunidade se sua resposta for sim deixe seu nome e sua cidade nos comentários para que eu possa te dar as boas-vindas primeira dica máscara desmaia cabelo ingredientes uma geva de ovo pode peneirar se preferir para não ficar com cheiro forte uma colher de sopa de azeite de oliva duas colheres de sopa de suco de limão é só espremer o limão com a melhor forma de preparar misture os três ingredientes até formar uma mistura homogênea e recomendo misturar primeiro óleo com o limão e depois acrescentar a gema de ovo se preferir uma mistura mais líquida é só acrescentar um pouquinho de água mas não muito você pode aplicar em todo o cabelo massageando o couro cabeludo se achar que a receita é muito pouca para o seu cabelo pode dobrar a quantidade dos ingredientes envolva o cabelo com uma touca plástica e depois com uma toalha e fique com ela por pelo menos 30 minutos recomendo que faça isso à noite por causa do limão se fizer de dia não se expõe ao sol pois o limão pode manchar a sua pele passado esse tempo lave o cabelo normalmente com seu shampoo de preferência o ideal para ter o melhor resultado é aplicar duas vezes na semana seu cabelo ficará hidratado e brilhante e todo mundo vai querer saber o que você fez essa dica é ótima também para quem quer acabar com a queda de cabelo antes de continuarmos aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e para as amigas pelo whatsapp para que nossa comunidade aumente a cada dia e ajude cada vez mais pessoas como te ajudou também dica 2 tenha unhas fortes e bem firmes se você sofre com unhas quebradiças ou que ficam lascando vai amar essa receita nós mulheres gostamos de ter unhas sempre lindas e essa receita vai ajudar depois de fazê las vai querer recomendar para todas as suas amigas ingredientes o suco de um limão casca de um ovo triturada três dentes diário para preparar essa receita você vai precisar triturar a casca de ovo pode usar aquela que sobrou da receita acima ou da omelete do café da manhã ela deve ficar com aparência de pó depois a massa e triture o alho para formar uma pasta misture os três ingredientes e deixe descansar durante toda a noite se fizer de manhã aguarde pelo menos 12 horas antes de usar assim as cascas vão amolecer e o alho vai liberar as substâncias necessárias se formar bolinhas como se tivesse fermento é normal no dia seguinte com a ajuda de um algodão aplique sobre as unhas caso deseje depois que a mistura secar nas suas unhas você pode pegar um pouco de azeite de oliva e massagear as suas cutículas para hidratá las se sobrar essa receita pode ser guardada por uma semana na geladeira pode ser aplicado diariamente nas unhas sem esmalte e finalmente a dica número 3 mas antes lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro das novidades botox caseiro para eliminar rugas e manchas na pele ninguém merece as marcas de expressão que aparecem com a idade muito menos aquelas manchas na pele inconvenientes nossa autoestima fica muitas vezes comprometida principalmente quando não se tem condição de fazer aqueles procedimentos caros ou comprar produtos de beleza conheça agora uma receita muito econômica que pode te ajudar nesses casos duas colheres de sopa de fermento em pó o suco de um limão uma clara de ovo misture todos os ingredientes até formar uma máscara homogênea espalha a máscara por todo o rosto menos na área dos olhos e aproveite para massagear seu rosto enquanto isso espere 30 minutos até a máscara secar e é só lavar com água abundante não faça essa receita durante o dia sempre à noite não se expõe ao sol sem protetor solar no dia seguinte e use um hidratante facial antes de dormir se não tiver pode usar óleo de coco agora conta pra mim nos comentários qual dessas dicas você mais gostou imaginava que dava pra fazer tudo isso com apenas esses ingredientes simples se você chegou até aqui te peço que nos deixe um emoji de coração nos comentários para sabermos que vi o vídeo até o final se tens alguma dúvida deixe nos comentários que logo te responderemos para receber mais vídeos como esse curta o vídeo se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias e para que fique por dentro deixamos aqui no card outros vídeos que podem te interessar que postamos em nosso canal nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau